Um Outro Lugar Mas Sua Palavra não passará E onde está? Por onde entrar? É preciso nascer pra ver o eterno É o Teu Reino Eu buscarei Nele encontrarei Meu Deus E descansarei A luz do meu Senhor Jesus E Ele virá E ensinou-o a vigiar Porque em glória vem A autoridade tem Pra julgar Quando virá Do que me arrepender Vale a pena morrer pra nascer Sim Pois eterno É É o Teu Reino Eu buscarei Nele encontrarei Nele encontrarei Me Deus Deus E descansarei A luz do meu Senhor A luz do meu Senhor Jesus A luz do meu Senhor Jesus Amém Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto